Aleluia, 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 canto a Ti, Senhor, esta canção Porque me deste a vida, quando havia, me deste alegria, quando havia pranto em mim Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou Oh, canto-me a Deus, porque me deste a vida, porque me deste a vida, quando havia morte em mim Me deste a vida, quando havia pranto em mim Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou o meu amor Aleluia, 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 canto a Ti, Senhor, esta canção Aleluia, 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 canto a Ti, Senhor, com o meu coração Aleluia, 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 canto a Ti, Senhor, esta canção Aleluia, 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 canto a Ti, Senhor, com o meu coração Aleluia, 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 ale